E aí DJ Kennedy, tu é o brabo porque meu bom? Tá deixando a piranha com sede, tu é mau hein fi? Tá de bunda pro odd e não quer nem saber Tá querendo que eu vou te comer Tá de bunda pro odd e não quer nem saber Tá querendo que eu vou te comer Desce, tuca, movimenta a bunda pra baixo e pra cima, eu encosto em você O junto cabelo não tá para a bunda, tu olha pra mim, eu olho pra você Tá querendo, querendo, tá querendo que eu vou te comer E aí DJ Kennedy, tu é o brabo por que meu bom? Tá deixando a piranha com sede, tu é mau em fi Tá de bunda pro alto e não quer nem saber Tá querendo que eu vou te comer, tá de bunda pro alto e não quer nem saber Tá querendo que eu vou te comer Desce, tuca, movimenta a bunda pra baixo e pra cima, eu encosto em você Desce, tuca, movimenta a bunda pra baixo e pra cima, eu encosto em você Desce, tuca, movimenta a bunda pra baixo e pra cima, eu encosto em você Desce, tuca, movimenta a bunda pra baixo e pra cima, eu encosto em você Desce, tuca, movimenta a bunda pra baixo e pra cima, eu encosto em você Desce, tuca, movimenta a bunda pra baixo e pra cima, eu encosto em você O junto cabelo não tá para a bunda, tu olha pra mim, eu olho pra você Tá querendo, querendo, tá querendo como eu te comer Tá querendo, querendo, tá querendo como eu te comer Tá querendo, querendo, tá querendo como eu te comer